E aí, seu comedor de pão de queijo, você tá bom, Zé? Não. Eu tava aqui de boa na minha, daí eu pensei, mano, eu não tenho mais Fimose, velho. Zé, deixa eu te dar ideia, se você deixar o like aí agora, eu vou mostrar meu pau. Poupa, tira self. Não, velho. Então, mano, o que que pega? Eu comprei o Bypass. Hum, cheatado. Pra você que é emulador e quer saber aí, mano, se o Bypass realmente funciona, se dá ban, se não dá. Vou falar pra vocês tudo nesse vídeo, mano, se compensa, quanto que eu paguei. E aí, então já deixa o like aí, compartilha, deixa no comentário aí pra dar aquela fortalecida no canal, demorou? Como vocês podem ver aqui, rapaziada, ó, eu tô na minha conta, tá vendo? E aqui? Ah, mas você tá aí de emulador aí, ó. Tirei aqui no emulador pra mostrar pra vocês que o bagulho funciona, meu parceiro. Calmou, calmou. O Bypass que eu comprei é o mesmo aí do Racha, Cerol, desses caras aí tudo, tá ligado? Pra quem tá perdido num assunto e não sabe o que que é isso, Bypass, ele praticamente faz o seu emulador virar um mobile. É isso mesmo. Agora você vai streifar em todo mundo. Como vocês sabem, né, rapaziada, o Free Fire é um jogo pra mobile, é lógico. Tropa, vocês tão ligado que a Garena não gosta muito de emulador, né, mano? Particularmente, rapaziada, eu entendo os mobile, tá ligado, mano? Porque tem gente que tem dificuldade pra jogar e o mobile se sente injustiçado, tá? Eu entendo isso aí, tá ligado, rapaziada? Mas, tropa, entenda uma parada. E se o cara é bom, rapaziada? Querendo ou não, ele tá no emulador ou não? Cara, treinou, rapaziada. Nada é da noite pro dia. Pode ser mais fácil ou não. Só que vocês têm que entender, rapaziada, que esse bagulho da Garena ficar excluindo o emulador é ruim pro cenário, tropa. Entenda, se você gosta do jogo, mano, você tem que entender que é ruim pro cenário. Vamos supor, rapaziada, o Serol, pra mim, é um dos caras mais fodas, assim, tá ligado, do Free Fire. Então, o Serol tá lá fazendo uma live. Quem gosta do Serol, mano, quer jogar com o Serol, quer acompanhar a live dele, quer tentar cair com ele. Se a Garena tira o emulador, o Serol vai parar, rapaziada. E aí, o que que acontece? Muita gente que acompanha o Serol vai desanimar do jogo, rapaziada. Então, vocês têm que pôr na cabeça de vocês que é ruim pro cenário, tropa. Acho, mano, que devia ser como, rapaziada. Vê se vocês concordam comigo. A Garena poderia colocar uma opção. Vou jogar aqui uma ranqueada. Pá, eu sou mobile. Aqui, vamos supor, sei lá, aqui na opção dos mapas. Podia ter aqui uma opção aqui. Deseja jogar com o emulador, sim ou não? Pros mobile, tá ligado? Porque tem muito mobile que gosta de jogar com o emulador, tá ligado, rapaziada? Treinar e tudo mais. Então, aí, você já escolhia que pá, pá. Eu sou emulador, mas não faz diferença nenhuma. Porque eu sou ruim de qualquer jeito, tá ligado? Se eu jogar num, sei lá, se eu jogar dentro de um satélite, eu vou ser ruim do mesmo jeito, tá ligado? Então, não vai fazer diferença. Mas chega de enrolação e bora virar mobile. Quando eu comprei o bypass, ele tava na versão 1.0, tá ligado, rapaziada? Que foi o primeiro. E agora ele já foi pra versão 2.0, tropa. Eu não vou divulgar nada aqui, não, rapaziada. Só tô mostrando pra vocês minha experiência, tá ligado? Mas vamos lá. Primeiramente, mano, como é que funciona aqui o bagulho? Vou mostrar pra vocês que funciona mesmo. O bypass, eu não sei se eu vou poder mostrar aqui, porque tem um key, tá ligado, rapaziada? É tipo um código pra cada pessoa que comprou. Então, eu acho que eu não posso mostrar, tá ligado? O bagulho é o seguinte, rapaziada. Tem um login, tem uma senha e tem um código, tá ligado, rapaziada? E aí, você digita lá, pá. E aqui, você aperta em login. Voltei aqui, rapaziada. Já conectou, tá ligado? Já tá aparecendo aqui, aplicar. Então, aqui, a gente não pode aplicar. Agora, o que a gente vai fazer? Abre. E esse negócio da ban? Dá, mano. Eu não levei ainda. Só que, entenda uma coisa, rapaziada. Eu tô me arriscando, tá ligado, rapaziada? A conta que eu tô usando é uma conta secundária, tá ligado? Ó, vamos lá, rapaziada. Presta bem atenção, tropa. Vocês vão abrir o Free Fire e não apertar aplicar ainda. E aí, tropa? Ó, apareceu aqui. Quando aparecer esse toque pra começar, aí sim a gente vai vir aqui, ó. Pera aí. Agora sim, a gente vai aplicar. Ó, buscando a memória. Hum, será, rapaziada? Será que eu vou levar a ban, mano? Vixi. Aplicado com sucesso, hein? Agora, a gente já entagou. Beleza, rapaziada. Até agora, eu não levei ban, né? Será? Cadê, rapaziada, o emulador aqui, hein? Nós é mobile, rapaz. Respeita. Que respeitável. Vou colocar uma partida solo vs quad tropa. Vamos lá, ó. Lembrando, rapaziada, como eu disse pra vocês. Aí, ó, já entrou, hein? Eita. E aí, fica bom? Vai pela hora? Não conversa comigo, não. Aí, rapaziada, pode ver que tá funcionando de boa, ó. O que vocês recebem? Hoje não compensa mais investir em PC pra jogar Free Fire, não. Já compensou, tá ligado? Já compensou. Hoje não compensa mais. Mas então, rapaziada, pra quem chegou até aqui agora, mano, vou revelar pra vocês quantos que eu paguei, tá? Nesse Bypass aqui, meu parceiro. O Bypass agora tá custando 100 reais, rapaziada. 100 reais, 100 reais, rapaziada. Só que eu sou o homem da lábia, né, rapaziada? Quando eu comprei, eu paguei 60 reais, rapaziada. E se me pergunta, compensou? Pra mim, compensou, rapaziada. Até então, tá compensando, tá ligado? Nossa, muito assim, sem trocar, rapaziada. Tipo assim, eu vi muita gente falar um negócio de... Ai, cara aí. Muita gente falar um negócio de ping, rapaziada. Tá ligado? Muita gente falar um negócio que mexia no ping. Tropa, chegou esse cara que acabou me matando, rapaziada. Eu nem consegui terminar o que eu tava falando. Mas eu vi uma galera falando que tinha um bagulho de ping, tá ligado? Mas pra mim, rapaziada, o ping tá suave, tá ligado? Não mudou em nada. Então o vídeo foi esse, rapaziada. Meu áudio ficou uma bosta aí. Eu não sabia que meu áudio era tão ruim assim quando eu tava jogando. Porque fica longe o microfone, mas é isso, mano. Ninguém nem assiste isso aqui mesmo, então tá suave. Bora finalizar com aquela musiquinha de cria, né, mano? Ara de Stallone, Lone.